Estou aqui com o Augusto Mendes, o Tanquinho. Tanquinho, como é entrar no 2009, 2008 foi um ano bom aí pra você. Acabou aí com o título lá do Brasileiro de Equipes. Como é que você avalia aí o 2008 e o que você espera aí pra 2009? Cara, 2008 realmente foi bom. Eu consegui ser pod em todas as competições, tirando o Mundial, né, que o Mundial não conseguia. Mas de todas as outras eu fui bem, terminou aí com o Brasileiro de Equipes sendo campeão. E a gente só pensa em melhorar, mano. Em 2009 é procurar, em vez de ficar em terceiro, segundo, ser o campeão de tudo. Vou atrás dos campeões lá na minha categoria e tentar pegar todo mundo. Já vou começar agora na Abu Dhabi, já estou treinando forte já. Tentar já conseguir a primeira vitória do ano. Fala um pouco aí, cara. Você era aluno lá na Kyoto, né, do Álvaro. Agora você montou aí a Soul Fighter. Como é que está a equipe aí, você com o teu irmão, o Rafael Formiga. Fala um pouco da equipe. É, cara, a gente quando saiu lá da Kyoto, a gente resolveu abrir o nosso espaço, eu e o meu irmão. Aí a gente tinha uma afinidade muito grande com o Rafael Formiga, com o Tatu, o Leandro Escobar. Então a gente já treinava junto já, só que defendia as academias diferentes. Então pintou esse negócio de a gente juntar. E foi o que a gente fez, cara. Só melhorou. A academia vem crescendo cada vez mais. O Álvaro também está junto agora. Veio junto com a gente. Então a gente já está com hoje a academia espalhada no Brasil. Não tem academia de filiais na Espanha. Já está, de repente, está para fechar uma alta de filiais em outro lugar no mundo aí. E está crescendo cada vez mais. A galera tem se dado muito bem nas etapas aí do Mineirinho que teve. Os brasileiros a gente conseguiu o troféu também. Pré-Mirim, Mirim. Então a gente está indo bem, cara. A tendência agora é melhorar. A gente tem nem um ano ainda aí de equipe formada mesmo. Vai fazer um ano aí no Brasileiro desse ano agora. E a tendência é cair para dentro e melhorar cada vez mais. Cara, muita gente não sabe aí, mas você faz parte do quadro de arbitragem aí da CBJJ. Um dos melhores árbitros aí. Eleito pela galera. E queria saber, cara, com quanto tempo você está trabalhando como árbitro da CBJJ? E como é que você tem visto a arbitragem ultimamente? Agora com três árbitros, algumas finais, finais de faixa preta. Como é que você tem visto essa evolução? É, cara, eu comecei a arbitrar em 2003, no Brasileiro de 2003, como estagiário. Igual todo mundo quando começa agora, fica lá ralando o dia inteiro. E fui me destacando um pouco e estou aí até hoje. Porque eu gosto de arbitrar, nem pelo dinheiro. Porque o dinheiro não é nada na arbitragem ali. É que eu gosto realmente de estar ali no meio, arbitrando, vendo a galera lutar. É uma maneira de eu ver até os caras que eu vou possam vir a lutar. E eu acho que o Álvaro, que é o nosso ordenador, ele consegue reunir realmente o que tem de melhor da gente ali na hora dos campeonatos. Ele botou esse critério de três árbitros, foi copiado aí pelas outras confederações. Foi a iniciativa dele. E realmente melhorou bastante. Pra quem está lá na hora de arbitrar, pegar uma final aí de um jacaré com o Rollins, que sempre deu polêmica. Com três árbitros, vai de tira de letra. Cara, e como é que você vê a criação aí de outras confederações? Você vê bons olhos, inclusive o Formiga, luta em campeonatos de outra federação, de outra confederação. Se destaca também. Como é que você vê isso? É cara, eu acho legal também. Tudo que vem pra somar com o Jiu Jitsu, eu acho importante. Mas eu acho que a Confederação Brasileira Jiu Jitsu, que foi a pioneira de tudo, realmente tem que dar um crédito pra ela. Ela realmente é a pioneira, é que botou a cara na tapa ali. E realmente é que tem os melhores eventos. Se a gente vier hoje a organização no Mundial, de um Pan-Americano, de um Brasileiro e de um outro evento, realmente é indiscutível a qualidade da Confederação Brasileira. Mas as outras confederações também, se vierem pra somar com o Jiu Jitsu, excelente. Porque se um dia eu não puder lutar em outro, eu vou lutar também, é uma radão. E cara, você foi árbitro lá daquela seletiva pra Abu Dhabi Pro, que valeu uma grana, os pé pro dólares lá, né? É. A Abu Dhabi, e depois ainda teve o Capital Challenge na Jordânia também. Você acha que agora, com esses campeonatos no Oriente Médio, o Jiu Jitsu vai se tornar profissional? Pô cara, é o meu sonho isso aí. Eu tava até conversando ali com um amigo ali, que eu tô começando a tentar treinar já um vale-tudo, já pensando de vir fazer uma luta, mas eu não gosto. Ficar tomando um soco na cara não é minha praia não. Porque eu gosto também de Jiu Jitsu, eu treino Jiu Jitsu todo dia, a minha paixão é isso. E se eu conseguir ficar profissional, a gente conseguir viver dos campeonatos, vai ser a melhor coisa que tem. Espero que isso venha realmente pra melhorar o Jiu Jitsu. O que eu pude ver lá de Porto Alegre, daquela seletiva, realmente foi um evento nota mil. E eu acho que tem tudo pra se firmar aí num grande evento. Pra quem? Obrigado aí, um sucesso em 2019 pra você. Valeu, valeu. Obrigado.